Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do estado de Roraima, o link desse site aqui vai estar na descrição do vídeo É só você clicar que você já vai ser redirecionado para essa página aqui pessoal, e a partir de agora é muito simples É só você vir aqui embaixo pessoal, clicar aqui em CNPJ, como vocês podem estar vendo Aqui onde está escrito CNPJ, colocar o nosso empresa aí, no caso o CNPJ que você quer estar utilizando Aqui mais abaixo pessoal, colocar os caracteres pessoal, aqui são J, U, M, P E pronto pessoal, agora é só você clicar em confirmar Aguarde um pouquinho, vai aparecer essas informações aqui, se quiser pausar aí para ler, é só clicar aqui em confirmar novamente Aguarde um pouquinho, seu documento vai ser impresso E pronto pessoal, documento aí impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND negativa do estado de Roraima, muito obrigado pela sua atenção E aí Legenda Adriana Zanotto